Prontinho, gente. Eu tive que parar o vídeo, né? Porque tá ficando longo. Este é um apartamento também muito bom, mas ele é melhor, se vocês quiserem. Assim a gente vai dar uma olhada. Mãe, eu quero ver. Eu também. Olha, dois bancos. Dá pra colocar umas cadeirinhas aqui, ó. Uma aqui. Ah, já sei se eu pegar esse apartamento. Ah, mamãe, tem um quarto. Deixa eu ver, filha. Ah, legal. Mas como que vocês vão dormir? Ah, mamãe, eu vi umas barraquinhas que eu acho que dá pra dormir nós dois. É, gente, eu tô pensando em pegar esse por enquanto, só que eu vou ver os outros agora. Ai, gente, eu esqueci de tirar essa moça. Olha que banha linda, filha. Nossa, perfeita, mãe. Muito linda. Também eu gostei. Nossa, moça, eu adorei esse, mas eu quero ver os outros primeiro. Por enquanto eu vou querer esse, mas eu ainda não me decidi. Ah, claro, claro. Fique à vontade se você quiser outra coisa. Se você quiser outro, fique à vontade. Tá bom, a gente quer ver mais. Tem mais quantos? Tem mais dois para ver. Ah, entendi. Qualquer coisa eu vou trazer umas barraquinhas para os meus filhos irem dormir. Ah, claro. Eles são gêmeos, né? Eles não dormem separados, né? É na nossa antiga casa, quer dizer, na nossa casa ainda, né? Que a gente ainda não vai morar ainda. A gente não sabe se vai morar. Vai ser namorava num lugar que eles ficavam separados, então eles não gostavam. Ah, entendi. Gente, não liguem para os barulhos. Se estiver fazendo um barulho assim, tipo de ventilador, sabe? É porque, gente, tá muito quente e eu tô com o ventilador ligado aqui, gente. Não tem jeito. E se vocês escutarem um barulho assim, ó, é porque eu tô apertando meu pop-it, ó, gente. Eu vou mostrar meu pop-it para vocês. Onde que é, gente? Eu apertou o botão errado, meu pai. Captura aqui. Olha, gente, meu pop-it. Muito legal, né, galera? Se vocês ouviram um barulho assim, é porque é meu pop-it. Tá. Olhem, aqui é um apartamento bem legal e bem bonitinho. Nossa, que fofo. Eu adorei esse. Sim. Nossa, mãe, olha que sala bonita. Deixa eu tirar essa moça aqui. Olha, que quarto fofo. Mãe, eu quero esse quarto para mim. Meu. Não é mais ninguém, só meus também. Nossa, filha, não, não. Aqui vocês não vão dormir, não. Aqui não tem nem lugar de casal se fosse só para uma pessoa e dava certinho. Posso levar pelo menos esse aqui de melancia? E esse de gato e tudo? Nossa, filha. Depois a gente vê. Ai, mãe, que cachorrinha fofo. A gente pode pegar. Bom, ela tá sem dono, então acho que pode. Eba! Depois a gente pega outras coisas aqui. Porque eu acho que... A gente vai se mandar para cá? Não, filha. Agora vamos para o último apartamento. Moça, tá muito legal esses apartamentos. Todos lindos. Vocês se interessaram por algum? Aquele anterior que a gente acabou de descer dele. Ah, sim. Ele é muito bonito. Quase muita gente pega ele. Só que... Só que para... Mas, moça, a gente não queria alugar. A gente queria comprar ele mesmo. E ficar com ele. Sim, eu sei. Mas, para isso, você tem que ter muito dinheiro. Porque para alugar é 200 reais, né? Tipo, se você alugar por um mês, é 200 reais. Aí, se você quiser alugar para alguma coisa, sei lá. Alguma coisa assim. Entendi. Esse é qual? Esse é o último apartamento que temos. Nossa, que casa. É, eu sei o que vocês estão sentindo dessa casa. Ah, não estou sentindo nada. Imagina. É, eu sei. Ela é mais velha, né? Parece que é mais para velhinho. Uhum. É. Desculpa falar, mas... Sim, eu concordo. Não, eu também concordo, minha filha. Olha que casa brega. Não falta o dinheiro. Se demorar, não pode ter que ver. Tá? Tá bom, querida. Então, não pode tornar o dinheiro. Não tem problema. Vai, vai. Deixa eu passar por aqui. Ótimo. Não, não tem jeito que vocês estão sentindo. Vai, vai. Olha, muito... Ah, é. A gente não gostou muito, não. Ah, é claro. Saber que vocês não gostaram muito. Esse aqui, ninguém pega. Só alguns velhinhos que tem vez que eles vêm aqui. Eles pegam, mas... Muito difícil. Moço. Oi. O que vocês estão fazendo aqui? Meu Deus, a gente vai sair dessa casa aqui. É, a gente quer alugar esse aqui. A gente já olhou pela internet. Ah, claro. Fiquem à vontade. É só entrar. Casa de vocês. Depois vocês vão pagar? Sim. Essa casa dessas moças aqui, a gente queria alugar. Não, não. Não é nada deles, não. Obrigada, querida. Olha que casa bonita. Ih, é muito linda. Tem até tricópera. É um tricópera. Linda. Perfeito. Vou até ler um jornal aqui. Que legal, querida. Nossa, tá muito chato. Pegar os vídeos e tudo tão bonito que elas quiserem fazer isso. Mas não vai fazer o velho. Não vai fazer isso com elas. Só assim. Meu. Então vocês estão interessados naquele? Sim, a gente vai querer aquele lá, moça. E o que vocês vão fazer com as crianças? A gente já sabe o que a gente vai fazer, né? Sim, amor. A gente já sabe. O que é, mãe, que vocês vão fazer? Filha, você lembra daqui que você tem aquele sacolo? Aquela sacolinha? Não. Tem negócio lá de dormir? Tipo uma... Não sabe de dormir isso, lembrei. Sim. E o seu irmão também tem? Aham. Então, filha, eu vou pegar umas... Como que fala? Eu vou pegar umas coisinhas. Que eu esqueci o nome? E o meu irmão também tem que ficar, né? É, porque a gente tem que ficar no escudo, né? É, então é que tudo lá foi demais. E o meu irmão também tem que ficar com tudo certo, né? Com certeza. Vamos ver ela chegar lá no primeiro lugar. E o meu irmão também tem que ficar com mais. Ela deve morar longe. Ah, isso que se for, ela tá lá, foi longe. Ela mora aqui. É mesmo. Eu não sei o que você vai fazer. Eu não sei o que você vai fazer. Nossa, nem para ela se ajudar aqui. Tá, então vamos lá, né? Olha, até que foi bom, bonitinho. É muito lindo esse apartamento, não é, crianças? Sim, mamãe, é muito lindo. Eu trabalho inteiro? Eu trabalho inteiro, mas... Mas não vou fazer de vocês? Não. Você tem que fazer a sua leção aqui? Você tem que fazer a sua leção aqui? Vamos lá. Mãe, mas é que não tem cadeira. Calma, filha. Depois a mamãe vai trazer. A mamãe vai trazer uma mesinha até pra vocês comerem. Porque aí eu tenho que colocar até as coisinhas dos seus irmãos. Tá bom. Ai, mamãe, eu amei tanto a minha cachorrinha. Ai, filha. Agora eu vou ser que essa cachorrinha vai ser um nojo, viu? Não vai poder nem relar nela. Então, já vamos começar a tirar as coisas. Moça, a gente vai querer comprar esse. Mas pra comprar ele, ficar com ele pra sempre é muito caro. É quanto? 500 mil reais. Nossa, é baratinho, amor. Paga pra ela. Deixa eu dar o dinheiro aqui, ó. Nossa, trocadinho. Muito obrigada. Meu Deus. Ok, né? Essa mãe é meio louca, mas ok. Olha só. Tá bom. Então vamos, crianças, organizar. A gente vai pra próxima parte. Tchau. Tchau.